O amarelo tem um cheiro acolhedor. São os mais agudos, eles têm cores mais claras. O número 5 é o azul claro. Estudar de maneira mais científica e objetiva a sinestesia é uma coisa extremamente recente. Sinto a cor azul quando eu me dobro pra frente. Eu comecei a achar que era um dom, assim. Eu sei que a sinestesia tá vendo quando eu começo a salivar, como se eu quisesse comer aquela coisa. Então eu já quis comer lustre, sofá, carro. O maior desafio vai ser encontrar a fórmula perfeita pra traduzir essas emoções que ela sentiu. Cada um de vocês vai poder fazer um test drive nessa pista. No carro, vocês vão experimentar sensações que só vocês têm. Depois, vocês vão relatar pra um criativo que vai traduzir essas sensações numa outra experiência. Quanto mais eu acelero, mais vermelho fica, assim. Tem umas tonalidades amareladas. É uma sensação de cremosidade. O que mais provocou experiências sinestésicas foram os números, dentro do carro e lá fora. Isso me dá, imediatamente, umas 19 mil ideias. Eu espero que o resultado desse trabalho que eu vou criar traga boas sensações também, sinestésicas. Nossa, é muito bom. Curti demais. Gente, que lindo! Se a gente conseguir se sensibilizar, entender o que o outro sente, eu acho que o mundo vai ficar melhor, vai ficar mais bonito. Só o momento...